Bom pessoal, agora, eu preparei aqui para vocês, preparei uma pequena apresentação um texto sobre essa relação de educação, direitos humanos e tecnologia, e a ideia aqui é passando um conjunto de imagens que foi organizado pelo Gabriel Salgado, jornalista aqui da Ação Educativa, imagens que se relacionam com esse desafio da nossa relação com a tecnologia, dos seres humanos com a tecnologia. Uma parte dessas imagens vem das exposições Emoção Artificial, da Bienal Emoção Artificial, que já está na sétima edição, eu fui em algumas, e essa exposição fala da relação arte-tecnologia, das perplexidades, dos desencontros, das possibilidades e desafios da relação entre as pessoas e a tecnologia. Bom, então a gente vai estar rodando essas imagens aqui, enquanto eu faço essa apresentação, essa leitura aqui para vocês, que eu preparei. vou ficar até aqui para não ficar na frente. Bom, também tem a sabotagem das tecnologias, como muitas outras, né, como o Sérgio colocou aqui. A gente chama a lei de morfo. Bom, gente, assim, a gente começou aqui falando dos nossos vínculos, né, das nossas origens afetivas, dessa relação com a tecnologia, das nossas trajetórias, vínculos e histórias que tanto podem potencializar, como pode se constituir em obstáculos, ou que pautaram, né, momentos, situações, relações que pautaram questões fundamentais dessa nossa relação com a tecnologia. Para muitos de nós, essa relação, como muitas outras, foi e é marcada pelo enfrentamento cotidiano de barreiras, sejam elas de classe social, de gênero, de raça, de etnia, de origem rural urbana, de origem regional, né, de existência de deficiências, entre muitas outras barreiras presentes na realidade do nosso Brasil e na educação. Nesse sentido, é sempre importante lembrar que o discurso tecnológico moderno está fundado na negação que as mulheres, que as pessoas negras, indígenas e muitos povos ao sul do Equador sejam produtores de cultura, produtores de tecnologias, produtores de ciência. O discurso moderno da tecnologia nasce profundamente assentado nos epistemicídios, como nos lembra Sueli Carneiro, uma grande intelectual do movimento de mulheres negras. Está profundamente assentado no apagamento das histórias e contribuições, nos racismos, nos sexismos, na negação do outro como sujeito de conhecimentos. Racismos e sexismos que foram, ao longo da história e continuam sendo, denunciados e enfrentados de muitas formas no cotidiano das relações sociais ao campo das políticas, por meio da ação política de indivíduos, de coletivos, de movimentos sociais. Ações políticas que se caracterizam por resistências, se caracterizam por resistências e reinvenções críticas e criativas. Racismos, sexismos e desigualdades que também têm um poder incrível de se renovar, de adquirir outras caras, outras roupagens e discursos que invadem e permeiam o cotidiano e as instituições. O arquétipo de Ogum, que acho que vocês, não sei se vocês conseguiram chegar aqui, o arquétipo de Ogum, orixá afro-brasileiro que representa a relação dos seres humanos com as tecnologias, nos lembra que a construção tecnológica acontece em vários lugares da vida, da cozinha, das oficinas dos ferreiros, da combinação das ervas aos laboratórios. E que os saltos tecnológicos da humanidade são resultados do trabalho coletivo, da soma de talentos, muitas vezes anônimos e invisíveis, de homens e mulheres. Nos lembra também que a responsabilidade diante da tecnologia e da espada do ferreiro de Ogum passa por não ser sequestrado por um certo sentimento de onipotência gerado pelo seu aparente poder afiado. Nos lembra que é necessário sempre nos perguntar a serviço do que a tecnologia está e do que estamos. No mundo da natureza, Ogum é representado por planícies abertas, um campo de possibilidades, de promessas, na qual sempre se enxerga o horizonte. Um dos discursos sobre a tecnologia, presente em vários espaços, especialmente na educação, é o que coloca a tecnologia como território neutro, algo acima dos conflitos políticos, sociais e econômicos, como o Sérgio já colocou, acima das relações de poder, acima até dos interesses do mercado, pairando, algo que quase é descontextualizado e autossuficiente. Perspectiva que se integra perfeitamente ao projeto de modernização conservadora do nosso Brasil. Brasil, algo que é muitas vezes vendido como a resposta, como a solução que pouco exigiria mexer nas hierarquias, nos privilégios e nas relações de poder existentes. Brasil, quase que uma salvação aos dramas de uma sociedade que avançou, sim, mas que ainda está vinculada a um modelo profundamente concentracionista, marcado pelo apartheid social, pela inclusão precária e subordinada, pela apropriação privada de bens públicos, pela violação dos direitos humanos, pelo consumismo e destruição ambiental. A questão que marca este curso é como avançar na relação com as tecnologias que permitam mudar essa realidade, mexer com culturas e relações de poder reprodutoras de desigualdades e ampliar o potencial de transformação em prol da garantia de direitos. Tecnologias aqui pensadas não como algo restrito à ideia de ferramenta, do instrumento, mas pensadas como espaço social, inserido em contextos históricos, como o proposto pelo professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, e uma grande referência para os nossos debates. Em uma perspectiva contra-hegemônica, é fundamental reconhecer e visibilizar que muito, muito mesmo, tem sido feito, inventado, recriado, misturado, costurado, de forma criativa, no que se refere às tecnologias, por parte dos diversos sujeitos comprometidos com perspectivas emancipadoras. São indivíduos, são coletivos, movimentos, universidades, gestores, educadores, educadores, redes, que mobilizam muita inteligência coletiva, produções colaborativas, democratização de conhecimento e reconfiguram a ação política de diferentes, ampliadas e múltiplas formas. Nosso curso abordará grande parte desse movimento, seus sujeitos, possibilidades, experiências, acúmulos e provocações. No que se refere à relação à educação, direitos humanos e tecnologia, vou abordá-la aqui a partir de duas dimensões. A educação como um direito humano em si e a educação em direitos humanos. Em primeiro lugar, é importante falar de qual concepção de direitos humanos partimos. A noção contemporânea de direitos humanos os assume como direitos que são de todos seres humanos, simplesmente pelo fato de integrarem a humanidade. Direitos que independem do vínculo a um Estado nacional ou a um determinado grupo social. Direitos que têm na dignidade humana o seu fundamento ético. Direitos que se constituem em processo de luta histórica que os seres humanos desenvolvem para acessar os bens materiais e materiais necessários para a dignidade de todas e todos, como propõe o pesquisador Herreiro Flores. Direitos humanos que estão previstos nas legislações e nas normativas nacionais e internacionais, mas que não são dados, estão sempre em disputa. Para se concretizarem, os direitos humanos exigem transformações das relações de poder do cotidiano ao plano internacional e uma ação ativa do Estado no sentido de coibir as discriminações e promover políticas públicas coerentes, consistentes, planejadas, coordenadas, com financiamento adequado e participação que garantam direitos, promovam culturas transformadoras e enfrentem explicitamente as desigualdades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto